Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Helena, professora de língua portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos castanhos, escuros, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Sou de estatura mediana. Atrás de mim, vocês veem o estúdio da Multirio. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você gosta de ler crônicas? Que tal você vir comigo mergulhar num mundo fascinante das crônicas? O que temos para hoje? Na aula de hoje, nós iremos reconhecer os aspectos característicos de uma crônica. O que é uma crônica? A crônica, ela tem a origem na sua palavra grega crônicos, que significa tempo. Pelo latim, crônica. Ao ler uma crônica, estamos diante de um gênero textual no qual a questão temporal é fundamental. Então, agora, nós iremos ver qual é a finalidade da crônica. Vamos lá? A crônica tem como finalidade entreter, levar à reflexão, criticar. E o que é uma crônica? A crônica é um gênero narrativo, ou seja, é um gênero que conta uma história a partir de assuntos da atualidade do dia a dia. Quais são as características das crônicas? As crônicas tratam de assuntos do cotidiano, sem a necessidade desses assuntos serem baseados em fatos científicos. Elas abordam assuntos de interesse geral, podem ter caráter satírico, humorístico, crítico, etc. Elas também apresentam poucos personagens. Outras características das crônicas é que elas usam uma linguagem formal ou informal. Também uma linguagem objetiva ou subjetiva. Tudo a depender do autor e do objetivo que ele quer alcançar. Elas podem também ter como espaço um mundo imaginário, fictício, fantasioso, etc. As crônicas podem ser publicadas, mas geralmente elas são publicadas em jornais e revistas. No entanto, elas também podem ser compiladas em livros. Agora que você já viu algumas características desse gênero fascinante, nós vamos observar o que são fatos do cotidiano. Vamos lá? Fatos do cotidiano é tudo aquilo que é habitual. São fatos que acontecem na vivência do nosso dia a dia. E a linguagem usada nas crônicas? A linguagem é como se fossem peças de roupa. Nós vamos usando essas peças de roupa, essa linguagem, de acordo com a ocasião, de acordo com o contexto e com o momento. Vamos observar quais as possibilidades que nós podemos encontrar de linguagem nas crônicas. A linguagem, como eu acabei de dizer, varia de acordo com o contexto. Elas podem ser formal, informal, poética. A linguagem formal é aquela usada em situações comunicativas, onde não há muita intimidade entre os interlocutores. Já a linguagem informal é aquela que é usada em momentos mais descontraídos, quando estamos com os nossos familiares, nossos amigos e com pessoas conhecidas. A linguagem poética, por sua vez, é aquela usada para despertar emoções. Agora que você já sabe as características da crônica, nós vamos fazer a leitura de um texto. Vamos à sua leitura? Homem no mar, de minha varanda vejo entre árvores e telhados o mar. Não há ninguém na praia que resplende ao sol. O vento é nordeste e vai tangendo aqui e ali no belo azul das águas. Pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem, como bichos alegres e humildes. Perto da terra, a onda é verde. Mas perceba o movimento em um ponto do mar. É um homem nadando. Ele nada a uma certa distância da praia, em braçadas pausadas e fortes. Nada a favor das águas e do vento. E as pequenas espumas que nascem e somem parecem ir mais depressa do que ele. Justo, espumas são leves, não são feitas de nada. Toda sua substância é água e vento e luz. E o homem tem sua carne, seus ossos, seu coração, todo o seu corpo a transportar na água. Ele usa os músculos com uma calma energia. Avança. Certamente, não suspeita de que um desconhecido o vê e o admira, porque ele está nadando na praia deserta. Não sei de onde vem essa admiração, mas encontro nesse homem uma nobreza calma. Sinto-me solidário com ele. Acompanho o seu esforço solitário, como se ele estivesse cumprindo uma bela missão. Já nadou em minha presença uns 300 metros. Antes, não sei. Duas vezes o perdi de vista, quando ele passou atrás das árvores, mas esperei com toda confiança que reaparecesse sua cabeça e o movimento alternado de seus braços. Mais uns 50 metros e o perderei de vista, pois um telhado o esconderá. Que ele nade bem esses 50 ou 60 metros. Isto me parece importante. É preciso que conserve a mesma batida de sua braçada e que eu o veja desaparecer, assim como o vi aparecer no mesmo rumo, no mesmo ritmo, forte, lento, sereno. Será perfeito. A imagem desse homem me faz bem. É apenas a imagem de um homem e eu não poderia saber sua idade, nem sua cor, nem os traços de sua cara. Estou solidário com ele e espero que ele esteja comigo. Que ele atinja o telhado vermelho e então eu poderei sair da varanda tranquilo pensando. Vi um homem sozinho nadando no mar. Quando o vi, ele já estava nadando. Acompanhei-o com atenção durante todo o tempo e testemunho que ele nadou sempre com firmeza e correção. Esperei que ele atingisse um telhado vermelho e ele o atingiu. Agora não sou mais responsável por ele. Cumpri o meu dever e ele cumpri o seu. Admiro-o. Não consigo saber em que reside. Para mim, a grandeza de sua tarefa. Ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de alguém, nem construindo algo de útil, mas certamente fazia uma coisa bela e a fazia de um modo puro e viril. Não desço para ir esperá-lo na praia e lhe apertar a mão, mas dou meu silencioso apoio, minha atenção e minha estima a esse desconhecido, a esse nobre animal, a esse homem, a esse correto irmão. Agora, depois da leitura do texto, nós faremos a sua análise. Iremos começar pelo fato do cotidiano que originou essa crônica. Fato do cotidiano. Um homem estava em sua varanda e observa uma pessoa nadando na praia. Para quem mora próximo à praia, isso é um fato comum. E esse foi exatamente o fato que deu origem a essa crônica que nós acabamos de ler. Seguindo na nossa análise, nós percebemos que nessa crônica existe a predominância da linguagem formal. Vamos reler esse trecho para termos como exemplo? Que ele atinja o telhado vermelho e então eu poderei sair da varanda tranquilo, pensando. Vi um homem sozinho nadando no mar. Quando o vi, ele já estava nadando. Acompanhei-o com atenção durante todo o tempo e testemunho que ele nadou sempre com firmeza e correção. Esperei que ele atingisse um telhado vermelho e ele o atingiu. Nesse trecho, nós podemos citar quando ouvi, acompanhei-o e ele o atingiu como exemplos de uma linguagem formal. Seguindo aqui na nossa análise, nós percebemos também a presença da linguagem poética. Em qual trecho nós percebemos isso? Nesse trechinho aqui. Pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem como bichos alegres e humildes perto da terra onde a onda é verde. Nós percebemos que essa linguagem busca uma emoção. Ela traz para nós uma certa poesia. Você concorda com isso? A nossa aula está chegando ao fim. Mas antes dela terminar, nós vamos rever o que você aprendeu na aula de hoje. Até aqui, eu aprendi que a crônica é um texto curto que fala diretamente com um leitor a partir de temas do cotidiano. Ela também apresenta, geralmente, conflitos menos densos e conta com poucos personagens. Agora é com você. Vamos ver qual desafio eu trouxe para você hoje? Identifique as características do gênero crônica presentes no texto O Cajueiro de Rubem Braga. O Cajueiro O Cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações de minha infância, belo, imenso, no alto do morro, atrás da casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Eu me lembro do outro Cajueiro que era menor e morreu há muito tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do cajamanga, da grande tonceira de espadas de São Jorge, que nós chamávamos simplesmente Tala. E da alta saboneteira que era a nossa alegria e a cobiça de toda a meninada do bairro porque fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Lembro-me da tamareira e de tantos arbustos de folhagens coloridas. Lembro-me da parreira que cobria o caramanchão e dos canteiros de flores humildes, beijos, violetas, tudo sumira. Mas o grande pé de fruta-pão ao lado de casa e o imenso cajueiro lá no alto eram como árvores sagradas protegendo a família. Cada menino que ia crescendo ia aprendendo o jeito de seu tronco, a sica de seu fruto, o lugar melhor para apoiar o pé e subir pelo cajueiro acima, ver de lá o telhado das casas, o córrego, o rio e as ilhas, as casas do outro lado e os morros além, sentir o leve balanceio na brisa da tarde. No último verão, ainda o vi, estava como sempre carregado de frutos amarelos, trêmulo de sanhaços, choveira, mas assim mesmo fiz questão de que Caribé subisse o morro para vê-lo de perto, como quem apresenta a um amigo de outras terras um parente muito querido. A carta de minha irmã mais moça diz que ele caiu numa tarde de ventania, num fragor tremendo pela ribanceira e caiu meio de lado como se não quisesse quebrar o telhado de nossa velha casa. Diz que passou o dia abatida pensando em nossa mãe. Diz que seus filhos pequenos se assustaram, mas depois foram brincar nos galhos tombados. Foi agora, em fins de setembro, estava carregado de flores. nossa aula chegou ao fim e eu espero que ela tenha sido proveitosa para você como foi para mim. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo encontro. Tchau! Tchau!